Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que chegou agora e não me conhece, eu sou Ivan Lacerda e aqui é um espaço destinado que eu digo para as pessoas inteligentes, pessoas que querem buscar o desenvolvimento que cedem um pouquinho do seu dia, alguns minutos do seu dia, para esse momento de reflexão e o bate-papo de hoje é algo que eu quero abordar, é que até hoje inclusive eu escutei uma música do Ivan Lins e isso que me ateve a escrever ou falar sobre isso no vídeo, a música chama-se Somos Todos Iguais Essa Noite a música é linda, mas esse conceito de Somos Todos Iguais, trazendo para a nossa realidade corporativa, para as empresas é algo muito ruim, eu digo ruim porque se você tem um ambiente totalmente homogêneo, seja do que for ou só mulheres, ou só jovens, ou só homens, um ambiente de uma classe social muito parecida, pessoas que moram só na mesma região pessoas que só frequentam o mesmo local. Quando você começa a perceber essa coisa muito parecida, você fala quem é quem é que? Você não consegue lembrar o nome das pessoas, porque todo mundo é igual, todo mundo se veste muito igual às vezes com o mesmo comportamento, às vezes curtindo as mesmas coisas isso para a empresa é muito ruim eu até já falei isso em vídeos anteriores, mas é um tema que eu quero é importante a gente retomar, com um pouco mais de profundidade porque, claro, a função da empresa é obter resultado, obter lucro e transmitir esse lucro para os seus acionistas, é por isso que os acionistas investem nela mas, mesmo os acionistas, se forem um pouquinho mais inteligentes ou a própria direção dessa empresa for um pouco mais inteligente ela vai perceber que a diversidade vai trazer mais resultado a diversidade vai fazer com que dentro da empresa, dentro das áreas sejam vistos os problemas de ângulos diferentes com soluções, obviamente, diferentes por exemplo, numa agência de propaganda eu trabalho numa agência, seja como cliente ou atuando mesmo, como dentro da estrutura há mais de 20 anos e quando você percebe que o resultado, aquilo que está sendo apresentado seja para o cliente A, B ou C com públicos totalmente diferentes um do outro mercados diferentes você percebe que, por exemplo, a pegada é sempre muito parecida o estilo de comunicação é muito parecido é porque algo está errado muito provavelmente é porque as pessoas que estão ali naquela linha de comunicação de criatividade têm mais ou menos o mesmo perfil e a mesma visão de mundo então, as soluções que elas vão encontrar de comunicação para cada empresa vai ser sempre a mesma e isso é muito ruim uma vez que se você atua no seu segmento você quer ser identificado como único você quer ser exclusivo você quer ter uma comunicação da qual a pessoa bate o olho e lembre de você e isso não tem acontecido hoje, quando eu olho analisando as comunicações, as propagandas de uma forma geral está sempre tudo muito parecido essa homogeneização hoje tudo é digital hoje tudo se coloca nos principais portais de comunicação digital e as propagandas perderam o impacto viraram commodity tudo muito parecido e isso é ruim para o mercado é ruim para os profissionais e também é ruim como resultado final para as empresas que investem e tem um resultado às vezes mediano ou nem isso mas o que eu quero abordar também é a questão dessa diversidade é do ponto de vista humanista você olha para as empresas e uma ou outra talvez mas na grande maioria você percebe que tem essa dificuldade em tornar a empresa mais mais diversificada em termos humanos eu vou dar alguns exemplos eu nem gosto muito de citar mas não tem como eu trabalhei numa empresa por 10 anos empresa de engenharia onde tinham 12 andares e pelo menos nos que eu me lembre no início basicamente tinha uma pessoa negra que afinal era a pessoa mais alegre mais feliz aquela que todo mundo gostava eu como office boy adorava estar junto com ela ela era uma secretária e existiam uma ou duas secretárias por andar e ela era a mãezona de todas era aquela que acolhia então era um prazer enorme estar com ela mas era a única posteriormente eu fui trabalhar numa empresa japonesa e eu era responsável por um departamento por uma área e eu precisava contratar uma assistente para me ajudar num projeto específico e dentro dos candidatos que surgiu para mim naturalmente eu fui fazer avaliação ali naquele processo para aquilo que eu precisava era a pessoa mais qualificada que tinha e era uma pessoa negra e eu senti um né e ela também deve ter sentido quando foi contratada porque ela era a única negra ali no espaço então deve ter tido grandes dificuldades porém uma pessoa de alta qualidade uma pessoa que se desenvolveu que buscou crescer que buscou aprender que se tornou e foi promovida e enfim se tornou uma grande profissional hoje e saiu foi trabalhar tem a sua própria empresa toca os seus negócios virou uma grande amiga minha mas alguém teve que dar uma oportunidade em algum momento e eu fico muito feliz de eu ter podido fazer isso numa outra empresa também enorme com uma joint venture entre o Brasil e o Japão você tinha ali num parque ali entre escritório e fábrica sei lá 200, 300 pessoas e tinha um negro então quando você começa a ter esse olhar né e isso eu estou falando de 15, 20 anos atrás ou talvez até um pouco mais mas hoje é inadmissível você entrar numa empresa e você não vê essa diversidade então nós eu digo nós que temos uma possibilidade de trabalho com educação ou que nós temos uma certa ascensão sobre as pessoas para poder tomar decisão eu acho que nós do RH os líderes os gestores tem que ter esse cuidado tem que estar com um olhar mais humanitário hoje todas as dificuldades que a gente está vivendo todos esses esses conflitos né essa ferida aberta aí que está explodindo o mundo afora é resultado da omissão é resultado de um de um olhar de um olhar é um olhar ruim sabe aquele olhar do tipo vou fingir que eu não estou vendo caramba nós temos que ter cada vez mais a humanidade nós temos que ter amor naquilo que a gente faz e portanto eu tenho que ter um olhar fraterno claro que eu não vou contratar alguém que não tenha capacidade alguém que não tenha qualidade para aquilo mas eu também não posso exigir demais se em algo que eu possa treinar em algo que eu possa orientar eu posso trazer essa pessoa puxar dar a mão e falar vamos junto e vamos crescer junto e eu acho que isso está faltando em muitas empresas essa busca por profissionais altamente capacitados que às vezes no dia a dia essa exigência muito alta que às vezes no dia a dia não é tudo isso você poderia ter contratado ou baixado um pouco a régua e trazer pessoas para poder dar oportunidade então esse olhar mais humanitário eu acho que espero eu que passando essa tormenta a gente passa a ter melhores resultados passa a ter esse olhar mais mais humanitário eu não consigo encontrar outra palavra bom esse foi o nosso bate-papo de hoje o toque é justamente para ter essa mescla para ter a diversidade para poder trazer as pessoas mais para a realidade ok um grande abraço nos vemos numa próxima oportunidade até lá e aí e aí e aí Obrigado.